8 horas e 39 minutos no ar o Conversa de Redação dessa quinta-feira, 9 de junho de 2022. Pra debater os principais temas, os temas mais polêmicos dessa manhã aqui na Itatiaia, comigo Eduardo Costa, Edilene Lopes, Malca Margos e também a nossa colunista de economia Rita Mundi. Pessoal, ontem a gente discutia bastante aqui no Conversa de Redação essa questão que envolvia os planos de saúde. E, pois bem, temos uma decisão. O Superior Tribunal de Justiça decide que os planos de saúde não precisam cobrir tratamentos fora do rol, fora de uma lista que existe lá de possibilidades da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Eduardo, decisão tomada. Agora é segui-la, né? Bom dia. Bom dia pra todo mundo. Eu tenho dois caminhos. Um é ficar bem com toda a gente que ouve a Itatiaia, especialmente os que têm plano de saúde e que, às vezes, ficam irritados. Seria dizer, isso é um absurdo. Onde é que isso? Vai complicar mais ainda o atendimento, plano de saúde? Isso é uma atitude que seria pra agradar a plateia. A que me parece honesta, que é o que eu sinto, eu já expressei ontem, vou repetir. Eu não posso pedir a um empresário que abra um negócio, que crie um plano de saúde, e que esteja sujeito a todo e qualquer tipo de interpelação por parte da clientela. O combinado não é caro. Então, você tem que ter o tal do rol, tem que ter as doenças e as situações previsíveis. Existem exceções na decisão do Superior Tribunal de Justiça. Por exemplo, se não houver terapia semelhante, os planos serão obrigados a cumprir. E se todas as alternativas já estiverem esgotadas, os planos também estarão obrigados a cumprir. Eu acho que essa decisão resguarda o tal do estabelecimento jurídico, a segurança jurídica. Então, eu, sabendo que isso vai arder no SUS, que vão agora judicializar muito mais as questões do SUS, e com todos os cenóis, eu concordo com a decisão da Justiça. Senhor Júlio. O Malco Camargo, tentando fazer um contraponto à fala do Eduardo, tem uma revolta realmente muito grande de quem é beneficiário de plano de saúde. Algumas pessoas que fazem alguns tratamentos básicos, inclusive, alguns tratamentos de câncer, por exemplo, algumas radioterapias, enfim, isso não vai fazer parte mais da cobertura. Em última análise, Malco, e aí eu estou falando em última análise. Ô Júnior, você me permita? Sim, lógico. Para ficar claro, é preciso cuidar com as palavras. O que estiver fazendo parte da cobertura tem que continuar, se não está errado. Sim, lógico, lógico. Mas só para fazer um contraponto nessa discussão nossa, em alguns casos, e aí em alguns casos mais específicos, é sentença de morte, Malco. É isso mesmo, Júnior. Eu estava conversando com o Sr. Geraldo, Dona Vilma. O Sr. Geraldo tem 80 anos, Dona Vilma tem 76. Ambos com plano coparticipativo. E a situação ainda é tão difícil que eles não podem consultar no mesmo mês. Eles fazem uma escala na família para poder consultar cada um no mês e poder cumprir os atendimentos de saúde sem comprometer o orçamento familiar. E tem um detalhe, eles são pais do Gustavo, que tem 40 anos e é autista. O Gustavo já precisa de alguns itens que são fora do rol da INS. E eles, então, estão apavorados com que mundo que vem por aí. Então, nós estamos falando, sim, Eduardo, em segurança jurídica, é verdade. Nós estamos falando em segurança financeira para os proprietários de plano de saúde. Mas estamos falando da incerteza em relação à saúde. A incerteza em relação do tratamento por parte do usuário. O papel da INS agora é chave para dar segurança e garantia ao usuário. A questão é, dá para confiar na INS? Dá para confiar na empresa, na agência regulatória, que deu 15% de reajuste para os planos de saúde, enquanto a inflação foi de 11%? De que lado está a INS nessa história? E o lado que ela estiver será a chave? Se é a segurança financeira do dono do negócio do plano de saúde, ou se é a segurança, a qualidade de vida, ou para não ser, como bem disse o Júnior, a sentença de morte do usuário? Ô Rita Mundim, o Eduardo foi para um caminho que é lógico na minha cabeça também, tá? Na hora que eu olho para a situação de forma mais fria, eu vejo uma situação muito parecida com o que o Eduardo descreveu. O Malco já foi numa questão mais emocional e mais exemplificativa de uma pessoa que pode ter um tratamento ali na prática sendo cortado. E eu queria levantar a bola para você, mas aí você pode ficar à vontade também, da planilha de custos. Porque esses atendimentos fora do rol estavam na planilha, né? Não resta dúvida que isso estava ali, de alguma forma, um dinheirinho reservado para as questões jurídicas que fossem aparecer. Acabando esses atendimentos fora do rol, ou pelo menos diminuindo bastante, você acredita que o plano de saúde pode baixar aqui no Brasil, por exemplo? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. É, a gente tem que olhar isso... São dois ângulos. Primeiro, são contratos. Então, quando você entra, e nós estamos falando de saúde suplementar, esse é que é o problema. A saúde suplementar, ela deveria existir para suplementar algo que a saúde pública não consiga suprir. Só que nós temos que focar é na melhoria da saúde pública. Então, o básico deveria ser provido pelo Estado. Aí, os planos de saúde entrariam, como o próprio nome diz, saúde suplementar. Se você assina um contrato, você sabe o que você está comprando. E é um negócio. E é um negócio que tem que ser sustentável, porque o pior dos mundos é o usuário do plano ver o seu plano quebrar. Aí, todo aquele dinheiro que ele pagou ao longo da vida vai para a lata do lixo. Então, os negócios têm que ser sustentáveis, tem que haver segurança jurídica, mas o foco é a melhoria da qualidade da saúde pública. Porque o Estado, em todos os níveis, município, Estados e a União, tem que focar em produzir bens e serviços coletivos. Saúde, educação e segurança. E é nisso que nós estamos batendo a tecla. É a melhoria do papel do Estado para prover esses três itens ao cidadão. Então, eu acho que é por aí e os contratos têm que ser honrados. E a segurança jurídica, o Brasil tem que aprender a respeitar contratos em todos os níveis. O Edilene Lopes, quando você tem uma decisão como essa do STJ, tem o que os advogados chamam, de forma mais técnica, de jurisprudência. A partir de agora, existe ali uma decisão que os outros tribunais vão ter como para o norte ali na hora de tomar uma decisão. Me parece que a única forma de mudar essa situação seria por meio político, por meio de uma lei, talvez, aí em Brasília. Você vê algum tipo de movimento desse por aí? Bom dia. Bom dia mais uma vez, Júnior. Bom dia a todos. Movimento de mudança na lei, não, mas um movimento que eu acho que deve e vai acontecer nos próximos meses é a reformulação dessa lista da ANS. Porque o que aconteceu? Você falou de jurisprudência. O que é jurisprudência? É o entendimento dos tribunais em relação a uma causa que foi julgada lá. E qual que era a jurisprudência anterior? Antes, os juízes entendiam que a lista era exemplificativa. Essa lista de procedimentos da ANS, ela dava apenas exemplos de procedimentos que poderiam ser feitos. E agora, eles decidiram que essa não. Essa é uma lista taxativa, em definitivo, que está escrito ali, é o que os planos de saúde devem executar. Então, vai aparecer muito procedimento que já aparece e é judicializado, que terá que ser incluído nessa lista. Porque se a gente pensar hoje na realidade do brasileiro, como o SUS tem uma demanda muito maior do que ele, aguenta muita gente estar na saúde suplementar. Aí, você tem um aposentado que são duas pessoas, um casal, e apenas um recebe uma aposentadoria com teto, que é cerca de 4 mil. Um idoso paga mil, mil e quinhentos, mil e trezentos, mil e quatrocentos, mil e novecentos de plano de saúde. Se você pagar plano de saúde para os dois, você esgota a renda familiar só com plano de saúde. Ou seja, é caro. E se você tem uma doença grave, alguma doença que não tem cobertura pelo plano de saúde, como é que você faz? No SUS, o atendimento demora até a pessoa ser atendida, por exemplo, numa quimioterapia ou um tratamento qualquer. De repente, a pessoa até morreu. Se ela for fazer pelo plano de saúde, o plano não cobre. Aí, começa. Vaquinha dos familiares, vende alguma coisa que tem, porque imóvel, normalmente a pessoa não vende, porque tem um único. Então, isso coloca as pessoas numa situação muito difícil. Então, eu acho que vai ter que ter uma rediscussão, que essa lista vai ter que ser reformulada. E tem o que a Rita falou, que é o fortalecimento do SUS, que é uma necessidade. Agora, eu vou te falar, viu, Júnior? É rezar para não adoecer e não ter algo grave que não esteja nessa lista aí, porque senão é mão de calango, literalmente. Você fica sem ter suporte por qualquer parte, ou pelo público ou pelo privado. A colunista do Itatiai agora, de Direito Consumidor, a Carol Caram, está me lembrando aqui que o STF pode mudar essa história. Ou seja, a gente pode ter mais um capítulo jurídico nisso tudo também. Eduardo, você queria falar alguma coisa? Parece que você fez o movimento de falar ou não? Não, não, não. Eu já falei. Eu, Júlio, a solução para isso é votar bem, tá? E criar mecanismos de políticas públicas verdadeiras para a gente botar médico no posto de saúde, médico bem pago, respeitado, enfermeiro, técnico. Eu acho muito complicado. Eu trato o negócio com o senhor hoje, amanhã eu quero algo que não está no contrário e eu ficar exigindo. Por isso que eu concordei com essa medida, que é uma paulada na cabeça daqueles que estão com a minha idade e que cada vez mais vai ficar difícil ter um plano.